Como é que vocês estão no dia de hoje, hum? Foi plá tutu, 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 plá tutu Galera, é o seguinte, são 10h30 da manhã, eu acabei de acordar Não diga Porque eu voltei a dormir, na verdade, né? Todos os dias eu acordo 6h da manhã Eu só queria que vocês dessem uma olhadinha neste vídeo aí Vocês viram que coisa horrorosa? Eu não sei o que tinha na minha cabeça pra estar ensinando maquiagem sem ao menos saber maquiar direito, né? Então o vídeo de hoje vai ser esse Eu vou recriar uma maquiagem bem antiga minha Vira e mexe vocês estão nesse vídeo pedindo pra eu recriar Então vamos lá, né? Chama no problema Meu Deus do céu, que edição horrorosa Transição de cores, saudades Gente, olha isso aqui, tá muito Orkut, velho Quando você vê suas coisas antigas, né? Você se dá conta da inexperiência que você tinha Meus amigos, que coisa horrorosa E batom rosa com sombra verde também Não gosto dessa mescla Então é isso, né? Vamos mostrar que o tempo nos melhora Ou não? Eu não sei porque nessa época eu não passava base no meu rosto, gente Eu só colocava corretivo nas olheiras e selava com um pouquinho de pó Mas é isso aí, vamos começar a recriar essa maquiagem E seja o que Deus quiser Gente, olha só Nesse vídeo eu já apareço com o olho feito, né? Um só E a sobrancelha é um pouco mais clara Eu usava Eu não gosto Hoje em dia eu prefiro ela mais escura Nesse vídeo daqui eu me inspirei numa gringa Que ela nem grava mais vídeos pro YouTube Eu comecei usando um primer E depois um jumbo branco Pra intensificar Nessa época era muito moda usar o jumbo branco da NYX Hoje em dia eu já pulo essa etapa Eu acho desnecessário Que a gente perde tempo Então vou fazer o que? Pegar um corretivo Como vocês sabem Eu sou embaixadora da SP Colors E eu tô fazendo esse vídeo Todo com as make deles, tá? Que é baratinha E vende tudo quanto é lugar do Brasil Vou iniciar com esse corretivo daqui O mais claro Porque ele é bem molinho Dá pra trabalhar legal E eu coloquei, gente Em tudo Até aqui em cima, ó Então vamos imitar Prontinho Deixa eu ver aqui qual foi o próximo passo Gente, que absurdo Eu tô horrorosa nesse vídeo Ok Eu peguei uma paletinha chinesa E usei um tom de verde água Na pálpebra Hoje em dia eu não começaria assim, né? Eu colocaria primeiro o esfumado marrom Começava do alto pra baixo Eu acho mais fácil Então eu vou usar essa paleta aqui De contorno e iluminador E pegar um tom escuro de contorno É incrível, né, gente? Como todo pokémon evolui Quem nunca teve sua fase ruim na maquiagem? A nossa meta é recriar Não é imitar os erros do passado Então eu faria um esfumado Pra dar uma sombra aqui primeiro Porque senão vai ficar muito perdido o verde, sabe? Esse corretivo é muito bom Porque depois que você aplica ele Ele seca E aí dá pra você esfumar tranquilamente a sombra Nesse vídeo eu ainda fui muito ousada Enchi de preto Misturei preto com verde Tava uma coisa absurda Depois O que foi que eu inventei de fazer? Pegar o tom de verde E passar aqui Ficou muito forte, tá? Por isso que hoje em dia eu prefiro pegar um pincel assim, ó Língua de coelho Que ele é mais suave E só dá um susto Pra não ficar nada muito colorido, né? A pálpebra já vai tá Prontinho Pra gente iniciar um corte no côncavo Eu não recomendo nada cremoso Tem que ser coisa líquida Uma base mais branca Um corretivo líquido E vamos deixando o formato do olho bem arredondado Minha gente, eu até diminui o cut desse lado Porque eu tava achando muito esbugalhado É errando que se aprende, né? A gente vai vendo os BO E vai tentando consertar No vídeo eu usei uma sombra cintilante E depois um pigmento por cima Da cor verde água Então eu vou usar essa paleta Hello Beautiful Que tem um tom de verde aqui Vamos ver se vai funcionar Gente, nesse vídeo aí Eu tô usando uma sombra no olho todo Eu hoje em dia já não faria isso Eu não acho legal Pra mim tem que ter um degradê Até pra fazer sentido a maquiagem Então aqui eu vou colocar esse tom mais escuro E no começo um iluminador E agora com essa paleta daqui Eu vou pegar um iluminador, né? Como eu falei pra vocês Destaca até mais o cut crease Quando a gente faz isso Minha gente, é o seguinte Já estamos em 2022 E até hoje eu espero a bateria da câmera carregar Que acabou agora, né? Por isso que eu voltei a gravar Tirei aquele negócio da minha cabeça Que já tava me dando, ó Enxaqueca Quero nada me segurando hoje Me digam aí o que vocês estão achando Do áudio com lapela Eu quero saber se dessa vez eu acertei Se o áudio não tá estourado Porque aqui, gente Tô gravando com ar-condicionado, viu? Tá um calor dos infernos em Salvador Então não tem como trabalhar sem ar E ele faz muita zoada Eu achei um pigmento aqui Que eu vou colar Porque eu tô achando meio fraco, né? Eu quero uma coisa mais escandalosa Então eu vou pegar uma bruma Borrifar no pincel linguinha E vou colar o pigmento Cadê o espelho, senhores? Vamos dar aquele zoom da intimidade Olha como já deu uma alegria na maquiagem Olha, eu vou passar aí com o dedo mesmo O cachê até é melhor, viu? Será que vocês estão vendo a beleza daí? O brilho lindo que ficou? Olha que chamiguinho Galera, deixem aqui abaixo Sugestões de vídeos Os mais votados eu vou fazer Na semana cremosa, tá? Eu até cheguei a fazer essa enquete no Instagram Mas eu também quero saber a opinião de vocês do YouTube Ok, vamos começar com a pele Que eu tô bem chateada já Com essas olheiras E é o seguinte Eu não fazia pele direito, né? Não botava base Era uma coisa ridícula mesmo Incompleta Então vamos hidratar aqui bastante Com meu óleo caseiro Tão achando que eu tô usando ele agora, né? Aqui, minha filha Eu já botei 500 vezes Vai acabando Eu vou botando de novo Pense numa pessoa que ama Uma pele bem hidratada Porque a partir do momento Que você vai enchendo a cara de pó Ela vai ressecando, ressecando E vai ficando aquela coisa Né? Maior de 90 anos A gente não quer isso Queremos uma pele bem hidratada Quem tá assistindo aí Nem imagina, né? Que eu já tirei e coloquei Essa maquiagem duas vezes Porque eu achei o acabamento Uma bela bosta Então só agora que eu gostei Que eu tô editando esse vídeo pra vocês Ok, gente Eu vou usar a base da SP Líquida efeito natural mate Na cor 2 Tem outra base deles Que minha cor é a 3 Nessa daqui de listrinhas É a 2, ok? Ô meu senhor Já não bastava Tá descarregando a câmera Agora tá descarregando o microfone Meu Jesus O gravador aqui Faz isso comigo não Por favor Agora é hora do corretivo, gente Essa parte aí todo mundo já conhece, né? Mas notem que é imprescindível A gente fazer a pele Porque dá um acabamento surreal na maquiagem A pele quando tá mal feita Você pode tá com o olho mais bonito que for Não ressai, tá? Depois eu coloquei um contorno em creme também Eu aprendi num curso recente Que eu fiz de maquiagem com o Thaís Guerra E aí ela ensinava, né? A colocar o contorno antes do pó E o blush também Pra fazer eles grudarem na pele E demorar pra sair Depois disso eu coloquei o pó banana, né? Abaixo dos olhos E algumas partes do rosto Que eu prefiro que fique mais delicado E depois o pó compacto Cor 02 da SP Colors Que também é novidade Finalizo tudo isso com uma bruma E já foi, bebê Vamos combinar que a melhor hora da maquiagem É a hora do iluminador Mas por que as pessoas gostam tanto desse momento? Porque iluminador é luz E as pessoas querem luz na vida Ninguém quer viver na escuridão Vou pegar a mesma paleta aqui Com outro pincelzinho língua de coelho Porque eu sou ostentação, bebê Eu comprei dois Eu não sou pouca bosta E aqui, ó Molhamos ele com a bruma Pra o efeito ficar maior e durar mais E eu vou passar esse Misturado com esse Vá segurando esse baque Que, meu amor Eu só entro na briga pra ganhar Vamos lá, meu mel Qual é o próximo passo aqui? A vergonha que eu passei Deixa eu ver Hum Eu dei uma iluminada com branco aqui Minha gente Branco Eu coloquei branco no arco da sobrancelha Já cometi muito esse erro Tem uma paletinha da SP Que é essa daqui, ó Tem branco, tem verde Dá até pra fazer uma make dessa Mas eu vou optar pela paleta De novo Agora eu vou pegar o tom mais claro do iluminador E colocar um pouquinho aqui, ó Só um pouquinho mesmo Ok? Pera aí, microfone Em nome de Jesus Não desliga agora, não Olha só o que eu inventei de fazer Botei um lápis branco na linha d'água E depois uma sombra preta por baixo Eu vou dizer pra vocês porque eu já não faço isso Porque meu olho já é esbugalhado Então se eu colocar o branco vai ficar pior ainda Vamos colocar um bege, né? Com o próprio corretivo da SP Um begezinho aqui, ó Tomara que meu olho não arda Que você sabe que eu tô alergia, né? Olha como o bege fica muito mais bonito, gente O corretivo, ele serve muito bem na linha d'água É um truque de maquiador Que muitos não falam Vamos dar agora uma misturadinha de cores Preto com verde A gente precisa interligar Com o final de cá Olha que diferença absurda Não tô enxergando nada aqui Porque a lente ficou toda embaçada com o corretivo Mas vamos fingir que tá tudo bem Ok, depois disso eu coloquei um delineador E cílios postiços Não tem como fazer um delineado de gatinho Com esse acabamento de maquiagem cut crazy Tudo tem um limite, meu amor Você percebe que a pessoa tá ousada Quando inventa de fazer delineado Com o pincel nada apropriado Gente, eu vou ser bem sincera pra vocês Eu não usaria esse tipo de maquiagem Com a linha d'água clara e sombra embaixo Que eu acho que deixa meu olho muito aberto Mas se fosse assim pra uma ocasião artística Eu até usaria, tá? Vamos agora pros cílios postiços Eu vou usar esse aqui da China Faz toda a diferença, gente Vocês vão ver Na edição, pula essa parte aí Passada na manteiga com esses cílios postiços Da 25 de março, viu? O fio dele parece que é natural Mas vim dizendo que é sintético Ele é muito molinho Você que tem dificuldade de colocar Vai gostar dele Pronto, né? Vamos passar pra onde? Pro batom Hoje eu vou optar por um batom assim Marronzinho, nude Porque o olho já tá, né? Eu tinha colocado rosa Achei feio o acabamento Prontinho Posso te fazer uma pergunta agora? Você quer sofrer essa fuleiragem? Te enganei Nenhum dos dois hoje não, viu? Tô muito mal acostumada com meu regolado Mas eu tenho outra pergunta Estão prontas pra segurar esse baque? Vim no close Meus amigos É aí que eu digo Que a ilusão entra, viu? Tá achando que tá abalando, fia? Não vai praticar não Fique aí Vou deixar esse vídeo por aqui, viu? Beijos com abraço E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau